Bom dia, boa noite ou boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo Rapaziada, eu estou querendo passar uma dica para vocês aqui Talvez muitas das pessoas já sabem, mas de repente se alguém que não sabe ainda Tiver a oportunidade de estar vendo esse vídeo e tiver tido o mesmo problema que eu tive De repente eu posso ajudar com essa dica Rapaziada, eu tive um problema com a fêmea de coleiro aqui E tiraram o filhote e depois se aprontaram antes dos filhotes começarem a se alimentar sozinhos O que eu fiz? Como eu fiz para tratar? Como eu já vinha tratando eles com casca de ovo Casca de ovo, várias cascas de ovo assim Peguei, fui esquentando ele no fogo Aquecendo ele para ficar torradinho e matar as bactérias Botei no recipiente fechado Quando tinha uma grande quantidade, o que eu fiz? Eu bati no liquidificador Tirei o pó Ele saiu triturado tipo a farinha de ostra Tá? Bem fininho Passei na peneirinha, naquela peneira fina de fazer suco De escoar suco E ele ficou nesse formato aí pessoal Eu estava colocando aqui para vocês verem Ele está com a parte escurinha aqui Mas eu não correi até ficar escuro, tá? É porque ele está já com uma mistura Que eu já vou estar passando a dica para vocês também E como os filhotes estavam frágil Eu não conseguia triturar o alpiste Para mim não perder os filhotes O que eu fiz? Peguei o alpiste Com todo tipo de painço misturado também Um pouco de alcool E um pouquinho de farinhada que eu tinha Mas que a fêmea não passava para os filhotes Não estava tratando os filhotes Eu peguei a farinhada também Misturei Bati no liquidificador Até virar um granulado desse mesmo formato aí Vocês podem estar vendo aqui Eu vou estar jogando aqui para vocês verem No vídeo Todo torradinho Vocês podem ver que tem variedade de cores E peguei pessoal Essa alimentação Misturei com pó de ovo Que já servei de cálcio E também de sais minerais Para que ajude na moela E na digestão do alimento O que eu fiz? Peguei e botei em coxinhos separados Alguns deles E outra parte misturei Fiz essa mistura Como vocês podem ver Aqui já tem alguns outros pontos escuros Para que eles pudessem se alimentar E botei também uma vasilhinha com alpiste Que é para eles treinando o bico E com 25 dias Eles já estavam comendo normal Essa comida aí Já estavam comendo normal Comendo bem mesmo Se alimentaram bem Não ficaram desnutridos Ficaram os filhotes bonitos Todos fortes Escaparam legal E deu também a folga E tempo para que a mãe pudesse Chocar normalmente Seguiu o círculo normal de choca dela Botou os outros ovos E tiraram o filhote E os filhotinhos já estão bem bonitinhos Já estão grandinhos Então essa é a dica pessoal Se de repente ajudar alguém Pode ser que alguém Esteja o mesmo problema que eu tive Se favorecer alguém Eu fico muito feliz Ok? Muito obrigado Atenção Tchau Fui